Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O gente de confiança me disse que você é bom nisso. Quero que encontre a Amélia. Você é o cara que bateu no meu pai. Pegou de surpresa, seu pai. Já viu essa menina? Tem cabelo escuro. Se chama Amélia. O que eu ganho com isso? Ele vai parar de fazer. Fazer o quê? Isso. A máfia está tentando expandir os negócios para Los Angeles. De alguma forma, a Amélia está envolvida. A única coisa que sabemos é que tem coisa estranha acontecendo. Ah, isso está ficando cada vez melhor. Marte, arma, joga! Você é o pior detetive do mundo. O pior do mundo. Eu estou vivo! Olhe pelo lado bom. Ninguém se machucou. Você se machucou, sim. Não, é que todos morreram logo. Então acho que ninguém se machucou.